Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. A receita de hoje tá super especial. É uma receita que eu já tinha visto várias vezes no Masterchef e tinha muita curiosidade de fazer e saber se realmente fica gostoso. E nessa semana eu testei e gente, ficou muito bom. É uma receita diferente, mas eu tenho certeza que você vai gostar. Então fica comigo até o final pra não perder nenhum detalhe dessa receitinha. Se você é novo por aqui, não esquece de já se inscrever no canal. É só clicar aqui no inscrever-se e quando aparecer o sininho, você escreve na opção todas pra toda vez que tiver receita, te avisar. Não esquece também de deixar o seu like e clica aqui no joinha que é muito importante pro canal crescer. Agora chega de papo e vamos pra nossa receita? Bora lá! A nossa receita de hoje vai ser vinagrete de caju. Isso mesmo, gente, de caju. Eu não sei se você já viu a frutinha do caju, olha. Que aqui no Nordeste é muito tradicional. Eu só vim ver mesmo a fruta assim, in natura, aqui quando eu vim morar no Nordeste. E o caju, ele tem uma particularidade, que ele tem a distringência. Olha que chique, essa palavra também eu aprendi no Masterchef. Que é aquele sentimento, assim, aquela sensação de puxar, assim, da mesma forma quando você come uma banana que tá um pouquinho verde. Ele tem, né, essa particularidade dele. Então, ele é um pouco forte. Mas na nossa vinagrete, ele fica super suave. Porque quando a gente junta o vinagre, o azeite, o sal, ele perde um pouco dessa sensação e ele fica mais adocicado. Gente, façam aí na casa de vocês, que vocês vão amar. E também, pra complementar o nosso vinagrete, eu vou ensinar a fazer uma linguiça recheada na airfryer, que vocês também vão amar. Então, chega de papo. Vamos começar a cozinhar. A receitinha é bem simples e nós vamos precisar de 4 cajus, meia cebola, um punhado de coentro ou salsinha, se você não gostar de coentro, 4 colheres de sopa de azeite de oliva, 2 colheres de sopa de vinagre de álcool ou de vinho branco, 1 colher de chá rasa de sal, meia colher de chá de pimenta do reino e aqui a linguiça, se você quiser fazer a linguiça recheada também. Meu marido amou, viu gente? A receitinha tá aprovada. Então, nós vamos começar picando todos os ingredientes, que é muito importante também, todos os ingredientes ficarem mais ou menos do mesmo tamanho, tá gente? Olha que lindo, gente. Vou tirar a castanha aqui dele. Eu já lavei, já higienizei nossos cajus e nós vamos picar ele em cubinhos. Prontinho. Piquei aqui o nosso cajus em cubinhos e agora eu vou picar a nossa cebola. Se você gostar muito de cebola no vinagrete, pode colocar uma cebola inteira. Eu coloquei meia pra ficar mais suave. Cebola picada. Vou picar também o nosso coentro. Eu já higienizei também ele e tirei os talos grandes e agora eu vou picar aqui. Prontinho. Nossos ingredientes todos picadinhos, mais ou menos do mesmo tamanho como eu disse pra vocês. E agora nós vamos montar a nossa vinagrete, que é bem facinho, gente. É só misturar os ingredientes. Então, eu vou colocar aqui na minha tigelinha o caju, a cebola e o coentro. Opa! Caiu pra fora. Vou pegar aqui os que fugiram. Minha mesa tá limpa. Vou colocar o sal. Aí vai com calma no sal, pra não salgar. Vou colocar metade e depois eu vejo se precisa de mais. O vinagre. O azeite. E a pimentinha do reino. E agora é só misturar bem pra incorporar aqui nossos ingredientes. E a gente vai começar a mexer. Eu vou mostrar pra vocês. E o caju vai soltando um suco também, depois que a gente coloca o sal. Olha que lindo, gente. Fica super colorido. Olha. Bem colorido, bem refrescante, saboroso. Eu vou provar aqui o sal. Aí você prova aí na casa de vocês. Tá bom de sal. Nem vou colocar o restante, tá bom? Então, eu usei meia colher de chá. Você prova aí, né? Porque depende do tamanho do seu caju. Se o seu caju estiver maior ou menor, pode ser que ele fique mais salgado ou menos salgado. E agora, gente, o nosso vinagrete tá pronto. Eu gosto de deixar ele descansando uns dois minutinhos, assim, só pra ele soltar um pouquinho do suco. Você pode deixar aí também. E agora, a receita bônus aqui, que é a nossa linguiça recheada, gente. Tem a acidez do caju, da cebola, e junto com a gordura da linguiça, fica bem saboroso. E é bem simples. Eu fervi a nossa linguiça em água mesmo, uns cinco minutinhos, só pra ela pré-cozinhar. E deixei na airfryer mais cinco minutinhos. Aí ela tá assim, ó, fritinha. E agora a gente vai partir no meio e colocar a nossa vinagrete. Você parte ela no meio, abre um pouquinho. Fica com gosto de churrasco, né, gente? Linguiça e vinagrete. Ó, abri aqui um pouquinho. Ó, o caju já soltou um suco aqui dentro, ó. Vai ficando mais equilibrado os sabores. E agora eu vou rechear aqui. Prontinho. E aí você pode também usar a sua vinagrete de caju como acompanhamento do seu churrasco ou como acompanhamento de um prato principal. Ele fica super refrescante e muito, muito, muito saboroso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Não esquece de compartilhar aí com todos os seus amigos, de postar nas suas redes sociais e de curtir esse vídeo, tá bom? Façam aí na casa de vocês e se vocês quiserem, me marquem lá no Instagram. Arroba receitas.dabru Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.